Me sinto tão bem agora, tão fidado, quase como os membros da Riot quando me criaram. Agora veja e aprenda com meus movimentos, assim como aprendi com os do Freak. Abertura 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 Bem-vindo ao Campeão em Destaque Nuno, apresentado por Yatbot. Abertura Tenho um mau pressentimento sobre isso. Abertura Cuidado Abertura 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 Tchau, tchau.